Sibeli, em Florianópolis, uma colônia de pescadores espera há anos por um trapiche, Sibeli, um trapiche para pescar. Pois é, Fernando, e o pior é que depois de todo esse tempo esperando, né, tinha tudo para que essa obra recomeçasse, tinha tudo para que esses pescadores, né, tivessem essa reivindicação aceita. Só que o que era para facilitar, né, o trabalho deles está aí há muito tempo parado, né, e a gente mostrou, inclusive, essa semana, que teve uma novidade no caso agora. Além desse atraso todo, a obra estava prevista para começar essa semana e acabou sendo adiada mais uma vez, porque aí as peças que eram necessárias para fazer essa reforma foram furtadas. Então, mais uma vez, a novela continua, tem reportagem para você. Há mais de 20 anos, cerca de 110 pescadores aguardam por um trapiche. Em 2017, as obras iniciaram, mas pararam pouco depois, em 2018. Os trabalhos retornaram e voltaram a parar no segundo semestre do ano passado. Os pescadores, principalmente, dependem, né, nós que vivemos no mar todo dia, né, dependemos disso aí, é. E até agora, nada, né. Ó, falaram que ia vir hoje, ó, não apareceu ninguém aí, ó, da obra, nada. O trapiche é fundamental para os pescadores que moram aqui, já que, sem ele, precisam puxar os barcos do mar até a praia. E aí entra a dificuldade, já que é necessário cruzar toda essa lama, que, segundo eles, tem vestígios de esgoto. E a gente vai lá fora, faz uma pescaria maravilhosa, bonita, e quando volta, infelizmente, queira ou não queira, com o maior cuidado que a gente tenha, nosso pescado acaba tendo contato com essa lama, né, que é poluição. Isso não pode acontecer, né. Então, por isso que a gente exigiu, a gente pediu tanto por esse trapiche. Conseguimos o trapiche. Só que agora a gente está lutando, mais uma vez, para a conclusão do trapiche. A estrutura proporciona para os pescadores maior facilidade no trabalho diário, além de evitar que os barcos encalhem. A estrutura, que está para ser concluída, tem 210 metros de extensão, quase 4 metros de largura e 2 metros de altura. Está aí, né, então segue o aguardo dos pescadores por essa estrutura que facilitaria muito o dia a dia deles na hora que chegam, né, do trabalho lá, na hora que chegam do mar. E nota, a Prefeitura disse que notificou a empreiteira responsável pela obra hoje, para que essas obras recomecem em 5 dias. É claro, Lércio Bottega está acompanhando esse caso, está de olho, e em 5 dias a gente atualiza para você.